Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Eu era tão amada, estava sempre com um sorriso. Eu jamais pensei que seria assim. Nossas vidas tão curtas, com um rápido fim. Achava que iriam adotar todas as crianças daqui desse lugar. Meu espírito foi quebrado naquele dia em que viu o outro lado. Todos vamos morrer, isso aqui é um perigo. Então quer dizer que o meu amigo, garotas, tem outra opção. Poderão crescer e servir a organização. Vão gerar e criar as outras crianças. Agora eu sou amada. Terão vidas tão boas que irá valer. Cada momento na hora de morrer. Aceitei seu fim como aceitei o meu. Mas minha tristeza apenas cresceu. Minhas crianças, eu amo vocês. Suas vidas serão lindas até chegar a sua vez. Não chorei, aceitei seu fim. É o único jeito, não tem como sair daqui. Minhas crianças, eu amo vocês. Suas vidas serão lindas até chegar a sua vez. Não chorei, aceitem seu fim. É o único jeito, não tem como sair daqui. Me tornei a mama mais competente. Minhas crianças são as mais inteligentes. A nossa casa é o melhor lugar. Onde qualquer um poderia morar. Não estou nem um pouco surpresa. Que minhas crianças tenham tanta esperteza. Já sabem o que acontece aqui. Mas farei de tudo pra ninguém fugir. Eu preciso os detecer. Sem eles fugirem, eu é que irei morrer. Emma, você que está por trás de tudo. Não seja tola, se junte ao meu mundo. No meio da noite eu o vejo queimar. É uma distração pra me atrasar. Eu as vejo partindo daqui. Emma, cuide deles por mim. Minhas crianças, eu amo vocês. Suas vidas serão lindas até chegar a sua vez. Não chorem, aceitem seu fim. É o único jeito, não tem como sair daqui. Minhas crianças, eu amo vocês. Suas vidas serão lindas até chegar a sua vez. Não chorem, aceitem seu fim. É o único jeito, não tem como sair daqui. Minhas crianças, eu amo vocês. Suas vidas serão lindas até chegar a sua vez. Não chorem, aceitem seu fim. É o único jeito, não tem como sair daqui.